Prontos para o ataque, vamo que vamo. Muitinho um bom som, bom rap, rap do bom, palipá, não esqueita, só deixa comigo. Não é favela, tem pra ninguém, tá no sangue, tema da noite, clama, são videogame. Aquece o motor, vai começar o jogo, eu quero viver, deixa eu desligar. Vira a chave, vem da partida, aquece o motor, no sábado da noite, é só nós, é pelo amor. Uma linda e cheirosa. Tá mais forte que eu. Vem. Eu vou já dar o microfone pra ele, tá? Eu vou já dar o telefone pra ele, tá? Por aí, colocar um pouquinho só. Vai gastar. Pra nós que a gente tava fora e parou aí, manda uma linha aqui, tá ligado, mano? Tira uma foto aqui não mesmo. Vamos. Tira uma foto aqui, tá ligado, 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 tá ligado Deixa viver, deixa a vista curtir, deixa a absoluta e para o negro sorrir Do verde vai queimar pra quem gosta de fumaça, deixa a liberdade ser a minha sua taça No mundo de filhada, puto certo é errado, desculpa aí amigo se você tá incomodado Sem atravessar titio, aqui é mó responsa, família tá firmona e na conta várias onças Novos momentos com a mesma mulher, nossa vontade ainda existe É uma pessoa que estava a칠ta, oh, meu amor Deixa eu te Brush Do que eu me Caba, vamos desculparo essa forma Sintia pode falar raz Ruth 악 A gente fez fazer o que eu quero do Que Caba Eu me perco, está escuro no meu lado da chapa A cultura na pia é de um drama Vem que o rio, vem ao pé Sente uma espelha, se passa em um love, se passa Sente o drama, o que eu só com pensa Eu, quem sabe a tua classe, a burrinha se sabe do drama Eu sei que o drama, que me dá meu pelo Eu, nada, que encarrega o banco, estou a não ver O filme, no filme, na teoria do canto Tudo o meu fome foi o que eu sou o que está A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL